Hoje são 6 de setembro de 2023, estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje, colegas de emissoras de rádio de capitais de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pelo canal GOV e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br E estreamos também a nossa agência GOV, agenciagov.ebc.com.br. Agora você pode ler, ouvir e assistir todas as notícias que impactam na sua vida em um só lugar. O nosso entrevistado de hoje tem mais de 40 anos de carreira diplomática. Mauro Luiz Eker Vieira tem 72 anos e nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Também é doutor honoris causa em Letras pela Universidade de Georgetown, em Washington. Entre 1982 e 1985, Mauro Vieira serviu na Missão Brasil junto à Associação Latino-Americana de Integração, em Montevidéu, no Uruguai. Nos anos 90, trabalhou na Embaixada do Brasil, na cidade do México e em Paris. Teve sua primeira experiência como chanceler brasileiro no governo Dilma, em 2015. De 2016 a 2022, atuou como embaixador na Croácia, mas antes disso, chefiou a equipe diplomática brasileira na Argentina, nos Estados Unidos e nas Nações Unidas. Desde janeiro, voltou a ocupar a função de chefe da diplomacia brasileira no comando do nosso Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada por estar aqui hoje. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você e todas as rádios que nos ouvem essa manhã. Prazer é todo nosso. Já quero começar, ministro. O senhor já está de malas prontas para a Índia, para o G20. O senhor embarca hoje. Estávamos conversando aqui um pouco antes. Já embarca hoje para o G20. Queria que o senhor falasse com a gente sobre a importância desse encontro. O Brasil será o próximo presidente do grupo a partir de dezembro, um ano de mandato. Queria que o senhor destacasse a importância e o papel que o Brasil terá pela frente, especialmente para tentar conciliar um pouco o grupo tão polarizado. Ministro, bom dia. Bom, novamente, bom dia. É verdade, eu estou partindo hoje ainda, no início da tarde, para Nova Delhi. Chegaria um pouco, chegaria 24 horas antes do presidente Lula, porque tenho algumas reuniões na minha agenda, que são os ministros das relações exteriores dos outros países do G20, que fazem reuniões preparatórias. Mas o presidente irá para essa reunião, que é muito importante e será a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20 desde sua criação. O G20 foi criado em 2009, logo como consequência da grande crise financeira que levou à quebra de vários bancos internacionais nos Estados Unidos. Já existia uma reunião semelhante de ministros da economia, mas por iniciativa do governo americano foi convocado uma primeira vez uma reunião de chefes de Estado. O Brasil esteve presente desde o início, o critério eram as 20 maiores economias que precisavam se reunir para dar uma solução, uma grave crise financeira que abalava todos os mercados, que levou à quebra de um número enorme de bancos e de outras companhias. Então, a partir daí, o Brasil participou nesse grupo que passou a ter uma grande relevância, um grupo de países que decidem e que discutem os grandes temas internacionais. Antes havia o G8, que eram as oito maiores economias e, aos poucos, o G20 passou a substituir esse G8. O G8 ainda se reúne, hoje em dia, com o G7, mas o G8, levando em conta o PIB mundial, a população, o número de empresas, é um grupo maior. Então, é este grupo que o Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência. A partir de dezembro, mas já a cerimônia formal de transmissão da presidência será feita agora em Nova Delhi. E o presidente Lula tem nesse grupo um projeto muito grande, muito importante, de defender os princípios que norteiam também os seus programas de governo, que será o desenvolvimento sustentável, o combate à desigualdade em todos os seus níveis e a proteção ao meio ambiente. Maravilha, ministro. Vamos ainda falar bastante sobre esse assunto hoje, mas já quero convidá-lo para a nossa viagem pelo país. Vamos começar, ministro, por Belo Horizonte. Vamos lá para a FM O Tempo. Quem está com a gente é a Gabriela Oliva. Oi, Gabriela. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Ministro, bom dia. Bom dia também para todos aqueles que nos acompanham. Eu gostaria de saber, na verdade, primeiro discutir o impacto da entrada do presidente Lula na presidência do G20 em relação ao conflito na Ucrânia. Em particular, eu estou interessada em saber se a liderança de Lula pode influenciar o bloco a buscar um consenso sobre essa questão que a gente sabe que é tão complexa. Primeiramente, é importante considerar como e se o discurso do presidente Lula pode evoluir em relação ao conflito. O intuito é que ele redirecione as falas ou busque um discurso sobre o conflito na Ucrânia de uma forma mais equilibrada e centrada na busca de soluções que promovam a estabilidade na região. E para finalizar, além disso, é relevante questionar também se o presidente Lula deve continuar defendendo a reforma do sistema multilateral e também dos organismos internacionais, principalmente o Conselho de Segurança da ONU agora no G20. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado por sua pergunta. É um prazer conversar com você e com os ouvintes de Minas Gerais, a partir de Belo Horizonte. Muito obrigado pela pergunta. Olha, o G20 é um local, é um âmbito de negociação importantíssimo. aí estão as maiores economias do mundo e não só países, economias, estão também organismos internacionais presentes, como, por exemplo, a ONU, o secretário-geral da ONU participa, a secretária-geral da OMC, da Organização Mundial de Comércio, o presidente do Banco Mundial, enfim, chama-se G20, mas no fundo tem mais de 20 unidades participando, mais de 20 países e organismos. O presidente Lula tem feito uma grande divulgação da necessidade de se negociar a paz na Ucrânia. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem relações diplomáticas com todos os outros demais membros da ONU. E nessa condição nós falamos com a Rússia e falamos com a Ucrânia. Isso é indispensável em diplomacia. Diplomacia é a arte de negociar, é a arte de conversar. Portanto, o presidente Lula vem fazendo um apelo para que se fale mais de paz e menos de guerra. Ele foi contra o início da guerra, no período que ainda era candidato, e agora, como presidente, continua sendo, obviamente, não poderia deixar de ser, contra a continuação dessa guerra. E ele vem fazendo um apelo. Ele já se encontrou com cerca de 50 chefes de Estado, desde que assumiu o governo em janeiro, e ele tem sempre feito um apelo, chamando a atenção de que é impossível se continuar falando apenas de guerra e vendo toda a destruição que acontece. Isso não quer dizer que o Brasil esteja tomando um lado. Ao contrário, nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, inclusive em foros multinacionais, em foros internacionais, como na ONU. Mas também queremos seguir agora um caminho que leve à paz. O G20, há países que sequer conversam com a Rússia, e há países que têm a atitude parecida com a brasileira. Eu acho que o local é ideal para esse tipo de divulgação. O presidente Lula esteve em maio com o Papa Francisco, e ambos lançaram um apelo nesse sentido. Também houve uma delegação dos países da União Africana, que foram à Ucrânia e à Rússia. Portanto, eu acho que essa campanha que o presidente Lula tem feito para chamar a atenção, para a necessidade de uma conversa, de uma negociação de paz, está surtindo efeito e poderá continuar a surtir efeito, sobretudo agora nessa importante reunião do G20. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ministro de Belo Horizonte, nós vamos ao norte do país. Vamos ao Pará, vamos a Belém, vamos à Rádio Cultura FM. Quem está com a gente é o Felipe Feitosa. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Felipe está com o áudio fechado. Vamos tentar, Felipe, seu áudio está fechado. Ainda não, ainda não. Agora sim. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para o ministro. Ministro Mauro, na sua vinda a Belém, para o anúncio da COP30, o senhor afirmou que era o momento da volta do respeito à imagem do Brasil por parte de outras nações. Na sua avaliação, como a COP30, que vai ter sede à capital paraense, deve contribuir para essa retomada do país como importante peça no cenário internacional? Muito obrigado, Felipe, por sua pergunta. E é ótima e muito adequada porque dois importantes eventos, um já aconteceu, outro está programado para acontecer, tiveram lugar no Pará. É um prazer falar também para os ouvintes do Pará. O presidente Lula realizou a cúpula amazônica agora em agosto último em Belém para se discutir as questões relativas à Amazônia, ao desenvolvimento sustentável, à geração de empregos sustentáveis na região para a grande população que vive não só no bioma amazônico, mas na Amazônia brasileira, que são cerca de 25 milhões de pessoas. Eu tenho certeza de que, da mesma forma em que a cúpula amazônica, reunindo os oito chefes de Estado dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica, da mesma forma que foi um sucesso, eu tenho certeza absoluta que a COP30, que se realizará em 2025, será um sucesso. O governo do Estado, na pessoa do governador Helder Barbalho, está totalmente envolvido e comprometido com a organização e eu tenho certeza que será um grande evento. A COP passa em torno de 60, 70 mil pessoas e são discutidos os temas que hoje em dia são os mais importantes para o meio ambiente, para a manutenção, para a preservação e para o uso da região e do bioma de uma forma sustentável. Eu creio que o presidente Lula tem dito isso, aliás, constantemente, que ele já foi a várias reuniões da COP, que é a reunião dos Estados-partes da Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Esse é o acrônimo, são as iniciais em inglês, e que se fala muito, se discute muito sobre a Amazônia, que é um bem da humanidade, apesar de que a soberania é da nossa Amazônia, do Brasil, e a Amazônia como um todo está sob a soberania dos oito países membros da OTCA. Mas, apesar disso, se fala muito. Esse foi o objetivo do presidente, levar o mundo a conhecer a Amazônia, a partir de Belém e, então, em conjunto, se encontrar soluções para o desenvolvimento da região e proteção da Amazônia. Isso, fala das soluções, já há uma nova disposição dos países com o Brasil, não é isso? Nessa questão climática, o Brasil está conseguindo retomar essa pauta. E conseguir se colocar mesmo como um interlocutor nessa área, né? Olha, em oito meses de governo, nossa posição, nossa imagem no exterior mudou completamente. O Brasil, lamentavelmente, nos últimos quatro anos se isolou, não falava com seus vizinhos, não dialogava com outros países do mundo e nós desaparecemos do mundo, do cenário internacional. O Brasil é um país que, pelo seu tamanho, pela sua projeção e pela sua política externa, sempre teve no centro de todas as importantes decisões. E nós perdemos essa posição e desaparecemos. Mas, como disse o presidente, o Brasil voltou. O Brasil está de volta e estamos retomando os contatos, reconstruindo as pontes que nos ligavam aos nossos vizinhos sul-americanos, as pontes que nos ligavam com os outros grandes centros de poder, como Estados Unidos, Europa e Ásia, a China. E, então, estamos voltando a ter esses contatos e a refazer esses contatos. Evidente que isso muda muito, inclusive, porque o presidente Lula, na COP27, que aconteceu há um ano atrás, no Egito, em Sharm el-Sheikh, ele lançou as bases, ele já, como presidente eleito, lançou as bases do que seria o seu programa de proteção do meio ambiente e luta contra a mudança climática. Então, eu creio que o que ele disse, então, em novembro do ano passado e o que ele passou a imprimir como política de governo a partir de janeiro, recuperam a imagem do Brasil, o nome do Brasil e trazem, de novo, o país para o centro dessas discussões. Este é o Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Se você quiser baixar esse programa a qualquer momento, basta acessar redenacionalderradio.ebc.com.br. Ministro, já fomos ao Sudeste, ao Norte, vamos à região Sul? Com prazer. Então, vamos ao Paraná, Curitiba, vamos à Rádio CBN, quem está com a gente é a Joyce Carvalho. Bom dia para você, Joyce. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom, eu vou aproveitar um pouquinho para falar sobre essa relação com os vizinhos e a interação com o BRICS. O senhor comentou sobre essa retomada das conversas aqui e eu, por estar no Paraná, essa questão no Mercosul, da presença da Argentina, do Paraguai é muito forte, afinal a gente faz fronteira, tem Foz do Iguaçu, é um assunto que muito aqui nos interessa. Ministro, como a entrada da Argentina no BRICS pode fortalecer também o Mercosul e como esse assunto, essa relação não só Brasil-Argentina, mas no Mercosul será levada para o G20? É interesse por parte dessas negociações, por meio da diplomacia, de atrair e de fazer uma maior conexão desses blocos, ministro? Bom dia, Joyce. Muito obrigado por sua pergunta e um prazer falar para os ouvintes do Paraná. Olha, os BRICS ampliados com a Argentina e com os outros quatro países que entraram também agora, vai ser um bloco maior, mais forte. Se você comparar com o G7, por exemplo, já é o PIB do BRICS agora, já corresponde a 36%, 37% do PIB mundial, enquanto o G7 está em 31%, 32%. E já tem metade da população mundial, metade da humanidade está no BRICS, pela contribuição, obviamente, da Índia e da China, que são dois países com enormes populações. E a entrada da Argentina não só traz um equilíbrio regional, porque se não teríamos só, o Brasil estaria sozinho no BRICS, sem um outro país da região. E acho que, sendo a Argentina, foi um passo importante e foi uma conquista importante da diplomacia brasileira de ter aprovação da Argentina, porque é um sócio natural fundamental, importantíssimo, é um sócio fundador do Mercosul, que é uma importantíssima união aduaneira que projeta os quatro países no mundo e que é um ponto de atração. A União Europeia quer concluir um acordo comercial com o Mercosul e eles consideram abertamente, os altos dirigentes da União Europeia dizem que é estratégico para a União Europeia ter um acordo que privilegie as relações comerciais dos dois lados, de um grupo de países que é muito importante, são os dois maiores, entre os três maiores, dois estão no Mercosul, Argentina e Brasil, produtores de alimentos e proteína animal. Enfim, são países com uma grande importância e uma grande contribuição. E o Mercosul é fundamental, não é só para o estado do Paraná, mas para o Brasil inteiro. O Brasil exporta para o Mercosul produtos industrializados que não são sempre exportados para outras regiões. O comércio do Mercosul, o comércio intra-Mercosul este ano vai ultrapassar a marca de 40 bilhões de dólares. E é muito importante porque todos os países têm também esse comércio de qualidade de produtos industrializados que geram empregos e empregos de qualidade também. Portanto, é muito importante ter a Argentina no Mercosul, obviamente, que temos desde o início da fundação do Mercosul e também no BRICS. Damos as boas-vindas e ficamos muito satisfeitos. Isso vai, evidentemente, aumentar a exposição do grupo da Argentina e do Brasil. Ministro, essa participação desses países, ela não é imediata, né? Ela ainda depende. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Queria que o senhor comentasse também a Argentina vai passar por eleições e de que maneira isso pode influenciar também essa entrada do país ou não no grupo. Bem, a ampliação do BRICS foi decidida agora nessa cúpula na África do Sul. Mas não quer dizer que seja imediato. O BRICS é um grupo de países, é um grupo informal. Não é como outras associações, não é como as Nações Unidas, não é como a Organização dos Estados Americanos. Não tem um secretariado, uma sede ou um edifício onde funcione. Cada país que assume a presidência organiza, quer dizer, com os seus funcionários, prepara pautas, discussões, convida os membros, enfim, é responsável pela organização. O Brasil em 2025 assumirá também a presidência do BRICS. E agora, nas próximas reuniões, porque as reuniões não são só de chefes de Estado. Há reuniões de ministros, eu mesmo participei em março desse ano da reunião de ministros do exterior do BRICS e há outras reuniões de níveis diferentes, inclusive de níveis abaixo dos ministros, em que vão ser discutidos os passos necessários para a entrada. Eu acho que foi uma conquista brasileira porque nós não só passamos a ter a companhia da Argentina no BRICS, como nós lutamos por dois itens específicos na declaração final, que foi aceita. Primeiro, que os ministros de economia dos países dos BRICS estudem mecanismos que possam levar à liquidação do comércio bilateral em suas moedas nacionais. Quer dizer, o Brasil, nas suas operações internacionais de comércio com a Índia, com a China, que possa pagar em reais e que possa também do outro lado, quando exporta, receber nas moedas nacionais. Isso é um passo importantíssimo porque isso agiliza o comércio e, sobretudo, reduz os custos internacionais de pagamentos de transferências. Isso é muito importante. Segunda conquista brasileira foi a inclusão no documento final de um parágrafo que é muito importante e muito caro para o Brasil, em que todos os países apoiam a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas nas duas categorias de membros. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem membros permanentes, que são cinco, e membros não permanentes, que são dez. Então, todos os países agora que fazem parte do BRICS concordam, estão de acordo que a governança mundial precisa ser reformada, sobretudo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão que vela pela paz e segurança internacional, e reformado aumentando o número de membros permanentes e não permanentes, que seja mais representativo do mundo de hoje. A ONU, quando foi criada, tinha 54 países, porque só havia 54 países no mundo. Hoje em dia são 193. O processo de descolonização dos anos 60 e 70 proporcionou a independência de um grande número de países. Não é possível que o Conselho de Segurança continue com a mesma composição de 1945, quando havia só 54 países. Nós precisamos adaptar e trazer o número maior de países, como a Índia, como o Brasil, como no mínimo dois países da África, onde está uma grande massa populacional e que não tem voz no Conselho de Segurança. Então, eu acho que essas foram as grandes conquistas. Bom, este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nós estamos em todas as redes sociais. Se você ainda não nos segue, nos procure pelo arroba canal.gov. Ministro, nós já fomos ao Sudeste, ao Norte, ao Sul. Vamos ao Nordeste? Pois não. Vamos à praia? Vamos à Fortaleza? Vamos à Rádio Verdinha? Quem está lá com a gente é o Inácio Aguiar. Oi, Inácio. Bom dia para você. Não te ouço. Acho que seu áudio está fechado. Oi, Karim. Você está me ouvindo bem, Karim? Agora sim. Vamos lá. Bom dia. Tudo jóia. Entrou aí agora? Sim, podemos. Está contigo. Bom dia para você, Karim. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia para o Ministro Mauro. É um prazer nós estarmos falando aqui de Fortaleza. Ministro, eu teria duas questões para lhe apresentar. A primeira delas diz respeito a uma realidade muito própria nossa aqui no Ceará e no Nordeste. A gente tem tentado, os governos, a iniciativa privada aqui na região, dar visibilidade para o que nós temos de potencial aqui em relação à transição energética. Um assunto que, evidentemente, como você sabe, é de interesse da União Europeia e dos demais países do mundo também. Tanto na questão das energias renováveis como também em relação ao hub de hidrogênio verde, que é uma política que está sendo incentivada aqui no Ceará em diálogo da iniciativa privada com o poder público. Eu perguntaria, ministro, a Vossa Excelência, em relação a essa questão da transição energética, se o Nordeste brasileiro está nesse centro de discussões dos países, onde você participa aí na cúpula do G20, essa questão da Amazônia também tem a ver um pouco com essa história de transição energética. Esse é o primeiro. Se o Nordeste está incluso nesses diálogos, você tem conhecimento de debate sobre hidrogênio verde e energias renováveis nesses espaços. E a segunda, em relação a declarações recentes que o senhor deu na imprensa, de que o Brasil tem uma política externa ambiciosa e de que está tentando correr atrás do tempo perdido. Eu queria que o senhor explicasse para a gente as principais linhas dessa política e o que o senhor quer dizer quando diz que estão correndo atrás do tempo perdido. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. Um bom dia para todos os cearenses que nos estão ouvindo e mesmo os que não estão ouvindo. Um estado tão bonito. Saudades do Ceará. Preciso voltar e visitar novamente. Com relação à sua pergunta sobre transição energética, sobre hidrogênio verde, isso é um pilar da política doméstica brasileira e da política externa. O meio ambiente, a mudança climática e a transmissão energética. E aí nós temos grandes oportunidades, o Brasil é o país que tem a matriz mais limpa do mundo. Nós temos, em matéria de energia geral, nós temos mais de 85% de produção energética através de fontes renováveis, o que nos deixa numa posição muito boa. Somos um país que podemos falar livremente e expressar nossas posições e criticar os que não estão conscientes ainda da necessidade de proteção do meio ambiente. Porque nós fizemos o dever de casa, o Brasil tem essa matriz tão limpa. E eu não tenho dúvida que o Nordeste em geral e o Ceará em particular, porque já está na dianteira da questão do hidrogênio verde, mas todo o Nordeste tem um grande potencial para a energia eólica, para a energia solar. E esses temas são muito debatidos, não só no G20, mas em todos os outros aspectos, em todos os outros mecanismos, em todos os outros organismos internacionais. No Mercosul, na reunião que o presidente promoveu no mês de maio desse ano da Cúpula da América do Sul, também foi levada em conta. Na Cúpula da Amazônia, que teve lugar em Belém, em agosto último, também foi discutido, isso não há dúvida. É um tema fundamental, existem organizações internacionais latino-americanas e mundiais dedicadas à energia. E o Brasil é um ator muito importante e tenho a certeza que haverá grandes oportunidades para o Nordeste, para o Ceará e para todo o Brasil nessa luta. Com relação à sua segunda pergunta, o que eu disse que o Brasil recuperou é o que o presidente disse, inclusive em Charmell Sheik, ano passado, na COP27, quando ele disse que o Brasil estava de volta, o Brasil voltou. É isso, porque nos últimos quatro anos, eu diria até que nos últimos seis anos, o Brasil meio que desapareceu do cenário internacional, sobretudo mais recentemente, quando deixou de dialogar até com seus vizinhos imediatos. O Brasil deixou de participar em muitos fóruns, deixou de falar, deixou, quando estava presente, não tinha um papel, não tinha uma contribuição importante a dar. A partir do dia 1º de janeiro, o presidente Lula me deu instruções claras e precisas que eu retomasse os contatos internacionais do Brasil e, nas palavras dele, que eu reconstruísse as pontes que nós tínhamos, em primeiro lugar, com os nossos vizinhos imediatos, com os países da América do Sul e América Latina. Aliás, isso é um preceito constitucional, o artigo 4º da Constituição diz que o governo brasileiro deve trabalhar para promover a integração sul-americana. Então, temos que respeitar também esse preceito. Mas, além disso, com os outros grandes fóruns. O exemplo é que ele... outros fóruns e grandes focos de poder e países importantes do mundo. Ele, logo em janeiro, foi à Argentina e ao Uruguai e teve um encontro de fronteira com o presidente do Paraguai. Ele viajou, em seguida, em fevereiro, aos Estados Unidos, retomando os contatos e contatos de qualidade, amistosos com o governo americano, com o presidente Biden, com quem tem falado por telefone, com quem vai se encontrar agora, este fim de semana, na Índia, na reunião do G20. Ele viajou à Europa, esteve na União Europeia, na sede em Bruxelas, esteve em Portugal, esteve na Espanha e viajou à China, onde foi recebido, numa visita de Estado pelo presidente Xi Jinping. A China, como você sabe, desde 2010 é o principal parceiro comercial do Brasil. Nós temos 125 bilhões de dólares de comércio bilateral. recebemos investimentos chineses volumosos, temos programas de cooperação científica muito importantes, há quase 40 anos, como, por exemplo, o Programa Espacial Brasileiro, com a construção de satélites. Portanto, ele retomou esse diálogo, essa posição do Brasil no mundo e também nos organismos multilaterais, como Nações Unidas, como a Organização Mundial de Comércio, que é um importantíssimo organismo sediado em Genebra, que regula o comércio internacional, do qual nós estávamos afastados. Então, é essa volta ao cenário, ao palco mundial que o presidente Lula tem promovido a partir do dia 1º de janeiro. Obrigada, ministro Mauro Vieira. O senhor foi um dos recordistas aqui de perguntas nas nossas redes sociais. Vamos a elas? Me alegra saber que há tanto interesse. Olha só, vamos começar aqui, ministro, fazer uma rodada aqui com vistos. Eu pergunto, o senhor me dá uma respostinha rápida. Ministro, quando o visto eletrônico para o México vai passar a valer? Pergunta de Débora Dias. O visto eletrônico para o México vai passar a valer a partir do ano que vem. A partir de janeiro já estará implementado. Ontem, o senhor assinou a facilidade de visto para os países de língua portuguesa da CPLP, que integram a CPLP. Chegou uma pergunta querendo saber detalhes disso. Bem, a CPLP é outro mecanismo muito importante. São os oito países de língua portuguesa no mundo, que tem vários países associados. Aliás, tem muito mais do que membros natos, vamos chamar assim. São cerca de 30 países que participam como associados, como observadores. Isso mostra o interesse que desperta esse organismo, que está presente com países membros em todos os continentes do mundo. Até na Ásia, até com o Timor. Sim, nós estamos estudando um mecanismo que permita a livre circulação para turismo entre os países da CPLP. Isso sempre demora um pouco, porque tem-se que fazer uma evolução e uma adaptação dos serviços consulares, das embaixadas do Brasil. E não só dos serviços consulares. Temos que trabalhar também com a Polícia Federal, que é quem controla a entrada de estrangeiros no Brasil, nos aeroportos, nos portos ou nas passagens terrestres. Portanto, é um trabalho, isso não é instantâneo. É um fato de se assinar que está imediatamente em vigor. Mas entrará em vigor em breve. Nós temos muito interesse nisso, não só na livre circulação do Mercosul, que já existe. Não se precisa de passaporte para viajar entre os países do Mercosul. E também os países da CPLP estão nessa fila de espera e entrarão muito em breve. A gente está falando do ano que vem? Possivelmente, possivelmente. Espero que sim. Bom, vamos seguir aqui. Tem uma pergunta do... Essa pergunta foi da Renata Martins. Obrigada, Renata, essa da CPLP. Tem uma aqui que pergunta... É uma pergunta geral. A Raíssa Moreira não disse exatamente do que ela está falando, mas acho que dá para o senhor responder. Quando os brasileiros serão isentos do visto físico? Vai chegar esse dia, ministro? Difícil, né? Não, isso é muito difícil. O visto físico, talvez... Não sei se está se referindo a algum país, aos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm uma política migratória muito estrita, muito dura, que não é o único país do mundo. Vários outros têm. Nós estamos dispostos a negociar a isenção do visto sempre na base da reciprocidade. Ou seja, o país que aceitar que os brasileiros viajem sem um visto físico ou eletrônico, da forma que for, nós também daremos a mesma vantagem. Por exemplo, o Japão, nós sempre tivemos vistos. E os japoneses, para vir ao Brasil, precisavam de vistos. Os brasileiros, para ir ao Japão, precisavam também de visto. Nós negociamos com o Japão a isenção dos vistos. Os brasileiros, para vistos turísticos de curta temporada, quer dizer, até três meses, se não me engano. Não é o visto de trabalho ou visto de residência, é visto turístico que se está falando. E com os Estados Unidos não negociamos. Ainda precisam, os americanos precisarão, a partir de janeiro, de visto para vir ao Brasil. Os brasileiros precisam para ir aos Estados Unidos. Porque eles, pela legislação deles, não têm condição de negociar uma isenção. Os brasileiros podem viajar para toda a União Europeia sem visto. Precisa do passaporte, mas não visto. Porque negociamos já atrás, há muito tempo, e há uma isenção total para os brasileiros que viajam à Europa e para os europeus que venham ao Brasil. Portanto, a questão do visto é essa. É uma isenção em todo o mundo da necessidade de vistos. Eu acho muito difícil porque, dependendo da área, do continente em que está ligado e para as relações com os vizinhos, é uma questão complexa. Eu não acredito que a gente chegue, que seria ideal a livre circulação em todo o mundo. Mas, por enquanto, eu acho que o Brasil está bem. Gente, quando a gente fala em visto físico, a gente está falando daquele visto impresso no passaporte, né, ministro? Só para esclarecer, caso alguém não tenha entendido o que significa o visto físico. Com isso, o senhor também já contemplou a pergunta do Douglas, que perguntou o sentido de vistos do Brasil cobrar visto para americanos, canadenses e australianos. Imagino que seja, então, por conta da reciprocidade. É, isso eu posso dar uma explicação. No governo anterior, no governo passado, foi suspensa a obrigatoriedade de americanos, canadenses, australianos e japoneses não precisavam de vistos para vir ao Brasil, mas isso foi dado de graça, foi sem reciprocidade. Os brasileiros continuaram a precisar de vistos para ir a esses países. No início do governo, por instruções também do presidente, nós reestabelecemos os vistos e chamamos, antes de reestabelecer, chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos, então o brasileiro não precisa mais de visto para ir ao Japão. Os outros alegaram que não era possível, que não estavam em condições de negociar pela legislação de cada um deles. Então, nós dissemos, olha, vamos em seis meses voltar a exigir o visto e é o que vai acontecer a partir de janeiro para Austrália, Canadá e Estados Unidos. Maravilha, esse é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Daqui a pouco a gente volta para as redes sociais, se der tempo. Mas antes disso, ministro, vamos voltar à região norte, vamos a Manaus. Quem está com a gente é a rádio difusora do Amazonas, Rosiane Carvalho. Bom dia. Oi, Karine. Bom dia para você, bom dia também para o ministro Mauro Vieira. Muito bom dia. Ministro, tendo em vista a organização, tendo em vista que a organização da OTCA é um instrumento de fortalecimento da geopolítica do Bloco de Estados Nacionais na Bacia Amazônica. Quais as mediações possíveis para que os indígenas sejam ouvidos como povos, como nações e não como segmento, a exemplo do que já ocorre na Unesco e outros fóruns internacionais. Considerando a inoperância da Unasul, as crises no Mercosul, quais as expectativas podemos ter de que com a OTCA será diferente a partir de agora? Bom, primeiro, bom dia, Rosiane. Prazer falar com você. Você sabe muito bem que o presidente promoveu agora no mês de agosto a cúpula da Amazônia. E aí aconteceram, foram tomadas decisões muito importantes, justamente do fortalecimento da OTCA. Só para os nossos ouvintes saberem, a OTCA é a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. É um tratado concluído há 45 anos e que foi constituída uma organização com um secretariado baseado em Brasília. É o único organismo internacional, aliás, que tem sede no Brasil e está em Brasília. E são os países da Amazônia. Quer dizer, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. São oito países. E essa cúpula, eu acho que foi a quarta, apenas a quarta em 45 anos de chefes de Estado desses países. Foi justamente para valorizar a OTCA, renovar, reformar a OTCA, dar um novo impulso e, sobretudo, trazer o diálogo social para a OTCA. Vai haver um mecanismo de consultas à sociedade, aos povos indígenas, habitantes da região amazônica. E isso já aconteceu porque se realizaram os diálogos amazônicos que precederam a cúpula. Durante três dias, se reuniram cerca de 28 mil pessoas na Amazônia. Esses diálogos debatendo em vários painéis, em vários momentos diferentes, debatendo toda a gama de assuntos que interessam à questão da Amazônia e à questão dos povos. Não só os povos indígenas, mas toda a população que habita, que vive na Amazônia. Eu já mencionei que as estatísticas dão em torno de 25 milhões na Amazônia. Não só no bioma. No bioma é menos, são 4 milhões. Mas é, sem dúvida nenhuma, um passo importante e adiante. Esses diálogos amazônicos foram organizados pela Presidência da República, pela Secretaria-Geral, pelo ministro Márcio Macedo. E foi um sucesso enorme, inclusive surpreendendo a todos pelo número de participantes. A OTCA vai ser, a partir dessa cúpula, fortalecida em todos os seus aspectos. Ela funciona aqui no Brasil. O governo brasileiro cedeu mais um andar no mesmo prédio onde ela está instalada para haver uma expansão das suas instalações e poder cumprir com todos os compromissos que estão no tratado. E também foram encomendados pelos chefes de Estado uma série de medidas e de tarefas para a OTCA que estão todas na Declaração de Belém. A Declaração de Belém é o documento final dessa cúpula. aonde se consolidam todas as decisões tomadas. E vai estar, vai haver, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento e uma maior presença da OTCA em toda a região. Se você é radialista, âncora de rádio e quer participar dos próximos Bom Dia, Ministro, mande uma mensagem para a nossa produção. Nós estamos no 619-9645-7037. Ministro, vamos agora para a nossa oitava rádio? Vamos ao Rio de Janeiro? Vamos com a Band News FM. Quem está com a gente hoje é o Pedro Dobal. Bem-vindo, Pedro. Bom dia para você. Obrigado, bom dia também para você. Bom dia, ministro e a todos que nos acompanham. Eu queria voltar ao assunto das negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Tem uma reunião prevista para o próximo dia 15. Eu queria saber se essa reunião está mantida e se o governo brasileiro está confiante de que a União Europeia vai ceder em relação àqueles pontos ainda em que há divergência, ou seja, principalmente em relação às exigências ambientais impostas pela União Europeia. Eu queria saber se vocês estão confiantes para esse encontro e qual é a expectativa. É verdade. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por sua pergunta. O Brasil assumiu a presidência do Mercosul em julho último, no início de julho. Então, cabe a nós, durante os próximos seis meses, até o final de dezembro, liderar todas as negociações com a participação dos outros três membros. E nós já enviamos à União Europeia as posições dos quatro países, consolidamos numa posição do Mercosul, já foi enviada à União Europeia essa posição sobre o documento adicional, a side letter, que em português chamamos de documento adicional, que foi enviado pela União Europeia no último mês de março, início de abril, em que havia uma série de condicionantes, inclusive, sobretudo na área ambiental, inclusive com imposição de sanções e restrições ao comércio, tendo em conta sempre as questões e a legislação ambiental da União Europeia. Eu não posso dar nenhuma garantia que a União Europeia vá aceitar, nós vamos negociar e vamos oferecer, já mandamos para a União Europeia esse documento. Já houve, anteontem, uma primeira reunião virtual com os negociadores europeus. Eles viajarão ao Brasil agora no dia 15 de setembro, para a primeira negociação presencial, onde estarão liderados o Mercosul pelo Brasil, mas com os outros três países, Argentina, Uruguai e Paraguai, e vamos então negociar esse texto. A União Europeia aprovou recentemente uma legislação sobre desmatamento e que imporia uma série de sanções, caso o Brasil e os países do Mercosul não cumprissem determinados padrões europeus. O que nós queremos é justamente uma flexibilidade disso, dessa legislação, e que sejam feitos acordos quanto à aplicação dessa legislação, tendo em vista que o Brasil tem, a partir de 1º de janeiro, uma política de meio ambiente muito clara, de preservação da Amazônia, de fim do desmatamento, fim total do desmatamento até 2030, e de recuperação das terras degradadas. Portanto, acho que é claro, é evidente que há garantias do governo federal brasileiro e dos outros países todos. Nós estamos confiantes na negociação porque a União Europeia já declarou isso, no mais alto nível, e também o Mercosul, de que esse acordo é estratégico para os dois agrupamentos. Portanto, eu acho que as possibilidades são muito grandes. O Brasil é um país que tem a política ambiental no centro da estrutura de sua política interna e externa, o mesmo para os outros países do Mercosul, e a União Europeia também é um agrupamento que tem interesse na preservação ambiental. Somos todos membros do Acordo de Paris sobre mudança climática, somos todos membros de todos os órgãos e mecanismos multilaterais de preservação do meio ambiente. Eu acho que temos todas as garantias, damos todas as garantias de que essas metas serão cumpridas. Tá aí. Ministro, nós vamos agora à nossa última rádio. Se der tempo, a gente volta aí com mais perguntas de colegas. Temos também aqui várias perguntas que chegaram das redes. Vamos à nossa última rádio, oficialmente agora. Vamos a São Paulo, Rádio Eldorado. Quem enviou pergunta para a gente foi a Carolina Ercolim. Bom dia, ministro. Eu sou a Carolina Ercolim, jornalista, âncora da Rádio Eldorado aqui de São Paulo. Das 26 maiores representações brasileiras no exterior, só uma, a embaixada em Washington, é chefiada por uma mulher. Quando assumiu, o governo reconheceu essa subrepresentação crônica das mulheres no Itamaraty e se anunciou uma política de diversidade. Mas hoje são apenas 13% dos postos que estão sob liderança feminina. Sabendo que existe um número de mulheres igualmente capacitadas para ocupar esses postos, qual a dificuldade de melhorar os números? A reserva de vagas no concurso do Rio Branco é uma alternativa? Obrigada. Bom dia, Carolina. Obrigado por sua pergunta. Você mencionou uma embaixada apenas chefiada, vamos dizer, na lista dos grandes postos, chefiadas por mulher. Não é a única. É embaixada em um hosto, está chefiada pela embaixadora Maria Luisa Viotti, que já teve funções muito importantes, já foi embaixadora nas Nações Unidas e Nova Iorque e foi chefe de gabinete também do atual secretário-geral das Nações Unidas. Mas ela não é a única neste momento. Ela foi enviada neste governo pelo presidente Lula, mas também a Unesco, sediada em Paris, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Tecnologia e Cultura, é chefiada por uma mulher. A representação do Brasil na FAO, em Roma, também é chefiada por uma mulher. A representação do Brasil na Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão importantíssimo, delicado e de grande relevância para a paz mundial, inclusive, é chefiada por uma mulher. E há outras embaixadas ainda na Europa Ocidental, chefiadas por mulheres, como na Croácia, na Bulgária, e, enfim, há alguns outros que eu não posso, não estou me lembrando agora, não trouxe essa lista. Mas a questão do equilíbrio de gênero e da promoção de gênero está incluída na agenda do Itamaraty. Eu, no meu discurso de posse, mencionei, o presidente me deu instruções específicas também. Temos que levar em conta que a função mais alta da carreira diplomática, da estrutura do Itamaraty, é o de secretário-geral, que é o vice-ministro. É o cargo mais alto que um diplomata de carreira pode almejar e pode ser nomeado. E é um cargo privativo de diplomata. Não se pode negociar uma pessoa de fora da carreira. É ocupado por uma mulher, pela embaixadora Maria Laura Rocha, que é a secretária-geral, que eu a convidei para esse posto. O cargo de ministro é um cargo político. Já tivemos ministros fora da carreira e também já eu mesmo já fui ministro do exterior da presidente Dilma Rousseff. Portanto, eu acho que esse governo está mostrando uma atitude, uma cara nova nessa área e tem promovido a participação das mulheres em cargos de relevância. Nós temos três das dez secretarias, que é o segundo nível hierárquico do ministério, depois do secretário-geral, são dez secretarias, três são chefiadas por mulheres. Então, eu acho que o ministério tem se esforçado, tem feito bastante. Vamos continuar fazendo, vamos procurar estimular um maior número de mulheres que se apresentem para o concurso do Instituto Rio Branco, porque senão fica difícil, se não tivermos mais candidatas vai ser difícil, mas vamos continuar lutando nesse caminho. E são essas as medidas que vão, evidentemente, são paralelas às iniciativas do governo, do presidente Lula, que criou pela primeira vez o Ministério das Mulheres. Nós temos uma série de programas em conjunto, de seminários e de grupos de trabalho para promover a participação das mulheres no Itamaraty e no governo como um todo. Com essa resposta, o ministro Mauro Vieira também contemplou a pergunta do Emerson, ministro, que fazia uma pergunta também nesse sentido, perguntando da participação das mulheres na carreira diplomática. Bom, vamos de redes, ministro? Vou selecionar aqui. O senhor estava falando aí de carreira diplomática. Tem uma aqui do Pergunta do Renan. Qual graduação o senhor recomenda para quem pretende seguir carreira diplomática? Instituto Rio Branco? Não, é indispensável. Instituto Rio Branco é a Academia Diplomática Brasileira, que é vinculada, não está vinculada a nenhuma universidade, é um órgão do Ministério das Relações Exteriores. Aliás, só para completar, a diretora do Instituto Rio Branco, que é um cargo alto, equivalente, é secretário, é também uma mulher. E de carreira? Lógico, tem que ser de carreira. Sim, mas eu digo assim, na pergunta aqui, direito, o que seria melhor? Não, aí, quer dizer, hoje em dia, já hoje em dia, eu digo já há uns 20 anos, para se entrar na carreira no Instituto Rio Branco e, portanto, se formar, ser um diplomata de carreira, é necessário ter um curso superior completo. Cada um faz o que mais lhe agrada, quer dizer, os cursos mais afins são... Eu fiz direito, nunca exerci, não sou um advogado, sou bacharel em ciências jurídicas, mas fiz o curso de direito, que ajuda muito, porque você tem direito internacional e isso sempre ajuda parte do que você tem que estudar e aprender, você já está fazendo na faculdade. Mas, hoje em dia, há uma grande variedade. Há pessoas que fazem cursos de relações internacionais, que é muito importante, ajuda, é, obviamente, vai no mesmo sentido do Instituto Rio Branco. Há também muitos que fazem economias, mas há em todas as áreas. Nós temos colegas que são médicos de profissão e que resolvem fazer o concurso, sendo aprovado, e outras profissões em todas as áreas, sendo aprovado, cursa, então, o Instituto Rio Branco, que é um curso de dois anos, em que se tem a parte de conhecimento prático da estrutura do Ministério, da atuação do Brasil nos organismos internacionais, das relações bilaterais com todos os países do mundo, 192 outros membros da ONU, além do Brasil, com o qual o Brasil tem relações diplomáticas. Então, eu não diria que há um curso específico, mas há alguns, como, por exemplo, relações internacionais, direito, história, são todos na área. Comércio exterior, talvez? Comércio exterior também, é lógico que é interessante, mas não há um curso único que seja indispensável ou que seja determinante. O importante é, também conhecer idiomas, então, cursos de letras também, isso é importante, há cursos, no concurso há provas de inglês e de espanhol, quer dizer, e é importante falar línguas estrangeiras. Negócio é passar no Rio Branco, né, ministro? Aí tem que saber, e é um concurso muito difícil com um número muito grande de candidatos. Eu não tenho bem claro, mas acho que o penúltimo, que é o que eu me lembro, havia mais de 8 mil candidatos. É, então, estudem, quem quiser a carreira diplomática, né, ministro? Ministro, dá tempo para mais uma perguntinha, antes das suas considerações finais? Vou chamar uma de redes aqui, Gustavo Luiz pergunta, não acha que o Brasil deveria focar mais na África e na Ásia? Nós focamos, agradeço aí essa pergunta, que é muito interessante, nós focamos em todos, em todas as regiões. Nós, evidentemente, que o nosso limite mais próximo são as nossas fronteiras com os países sul-americanos. Então, evidentemente, que não podemos deixar de ter uma presença muito forte nesses países. Mas também na África e na Ásia. O Brasil tem 34 embaixadas na África, de 54 países. Nós estamos presentes em 34 e temos relações diplomáticas com todos os 54. O Brasil também, na Ásia, temos um número enorme de embaixadas. Nós estamos abrindo agora uma representação junto à ASEAN, que é uma importante organização da Ásia, organização política de países do Sudeste Asiático. E, evidente, e aí, por exemplo, na Ásia, eu acho que nós sempre demos importância, porque houve um momento em que o Japão, há 30 anos atrás, talvez, era o maior, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Esse lugar, hoje em dia, está com a China, que é, para dar uma ideia da grandeza e da importância do nosso comércio com a China, o que nós exportamos para a China é igual ao que nós exportamos para os Estados Unidos e para a União Europeia somados. Portanto, aí temos uma embaixada importante que cuida do comércio, cuida de investimentos, cuida das relações políticas bilaterais, dos interesses de cada país. Nós estamos, não tenha dúvida, que nós estamos presentes no mundo inteiro e faz parte até do meu programa de trabalho abrir novas representações em alguns países importantes, da África, no Caribe e na Ásia, mas isso tudo tem que ser feito devagar, porque são decisões complexas que envolvem também custos e, portanto, precisamos ter a aprovação do orçamento para ter esses custos e podermos abrir as embaixadas. Mas nós estamos muito atentos para a Ásia e para a África. Temos uma secretaria no Ministério encarregada de cuidar das relações bilaterais com cada um desses dois continentes. Portanto, a sua observação é muito pertinente, porque nós estamos presentes nesses países. Tinha muito mais perguntas aqui de redes sociais para o ministro Mauro Veira. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quero deixar uma satisfação para a turma do YouTube. Há perguntas muito específicas que o ministro não tem condição de responder agora, porque são casos muito específicos, então o ministro não tem elementos no momento para tratar de casos muito específicos, né, ministro? Mas queria já deixar o nosso agradecimento para todo mundo que mandou perguntas e participou. Ministro, queria agradecê-lo e queria que o senhor fizesse as suas considerações finais antes da gente se despedir oficialmente. Pois não, muito obrigado, Karine. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer por este convite para estar aqui hoje e ter essa oportunidade de trocar informações, esclarecer os ouvintes sobre relações internacionais do Brasil, responder a perguntas específicas ou genéricas. Eu acho que é uma grande oportunidade, é excelente, e conte sempre comigo para estar aqui respondendo à audiência. Eu queria só dizer que o Brasil está recuperando, é um trabalho intenso e árduo, mas está recuperando o lugar que sempre ocupou no cenário internacional. Nós tivemos um período de silêncio, mas a partir de 1º de janeiro desse ano, tomamos inúmeras medidas para reafirmar a posição do Brasil. Nós reabrimos embaixadas, algumas que estavam fechadas, nós voltamos a participar de uma série de mecanismos, um deles é a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Foi, inclusive, a primeira viagem internacional do presidente Lula. Ela aconteceu em Buenos Aires, em janeiro deste ano. No dia seguinte, ele fez uma visita de Estado à Argentina. E esse mesmo organismo, a CELAC, promoveu, no mês passado, uma importante reunião em Bruxelas, CELAC com a União Europeia. O Brasil está voltando ao cenário internacional com todo o interesse e voltando a ocupar o papel e o lugar que sempre ocupou no passado. O Brasil é um país que promove o entendimento, promove a diplomacia. É um país que não tem atritos com nenhum outro país. Nós não temos questões fronteiriças com os nossos vizinhos. Todas as questões fronteiriças foram negociadas no início do século XX pelo Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira. Nós convivemos em paz e promovemos a paz e o entendimento. Nós somos um país que quer a reforma da governança global. Nós lutamos por isso. O presidente Lula tem dito. A reforma do Conselho de Segurança é fundamental. Eu já me referi um pouco antes, que é necessário que os países que surgiram mais recentemente e que se tornaram independentes tenham voz e tenham presença no Conselho de Segurança. Por exemplo, não há nenhum país africano com um membro permanente. É a chamada injustiça histórica nessa questão do Conselho de Segurança. E o Brasil também está presente em vários outros organismos, onde é muito importante, como eu me referi já, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a entidade que regula o uso da energia nuclear no mundo, que é muito importante. No caso do Brasil, nós temos também títulos especiais, porque nós temos na nossa Constituição que não podemos produzir armas atômicas. Nós podemos usar a energia atômica só para fins pacíficos. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E nós queremos também promover a governança global em outras áreas, como, por exemplo, na Organização Mundial de Comércio, que está passando por um período de amortecimento, eu não diria paralisia, mas por questões internas e posições de alguns países, nós estamos lutando muito para que seja reorganizada a OMC e que possa todos os países terem ali um local de discussão de questões comerciais que são muito importantes para o equilíbrio, para o desenvolvimento e para a paz mundial. Mas eu gostaria só de deixar esse recado de que o Brasil quer estar presente no mundo, tendo boas relações com todos os países, é um dos poucos países do mundo que tem relações com todos os demais países independentes. Isso não quer dizer que a gente tenha embaixada em todos, aí seria impossível, mas nós temos relações diplomáticas, algumas muito antigas. Este ano estamos comemorando 200 anos de relações diplomáticas com a Argentina, que foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Ano que vem vamos comemorar 200 anos com os Estados Unidos, que foi o segundo a reconhecer a independência do Brasil. Então, essas são as minhas considerações finais, agradeço muito e peço desculpas se avancei no tempo. Nada, nada disso. Obrigada, ministro. Teremos mais perguntas para mais uns três programas, já fico o convite para uma próxima oportunidade. Quando o senhor puder, volte aqui para conversar com a gente. Agradeço também a todos os meus colegas de rádio, obrigada por terem feito esse programa hoje comigo. A gente se vê na próxima quarta-feira com um programa inédito. Bom dia, ministro. Fica por aqui. Tivemos nos trabalhos técnicos da rádio Reinaldo dos Santos. Um abraço para todo mundo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri